Gente, tô saindo da casa que eu tô vindo trabalhar, essa é uma casa da frente, depois eu vou mandar foto da casa que eu trabalho, que eu tirei de toda a fachada, é essa aqui, ó. Aqui só tem casão bonito, ainda tem muito terreno aqui pra construir, e é um condomínio muito, muito gostoso, tranquilo, vale a pena conhecer. Quando vocês vierem aqui, se eu tiver trabalhando aqui, vou ver se um dia eu posso trazer vocês, tá bom? Agora eu não posso ficar filmando muito porque tem carro atrás, olha, leões também, leões aqui do lado. Tá? Qualquer dia eu vou arranjar um pedestal aqui, um suporte pra pôr o celular, pra gravar tudo pra vocês, tá? Um beijo grande, fica com Deus, obrigado por estarem orando por mim e eu estou orando por vocês. Beijo, beijo.